Oi meninas, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e eu amo personalizados de luxo, mimos de luxo, lembrancinhas, festas em geral. Bom, eu vou pedir a vocês meninas que se vocês gostarem desse vídeo, vocês cliquem no gostei. E se você gosta desse tipo de vídeo, mimo de luxo, lembrancinha de luxo, papelaria de luxo, já se inscreve no nosso canal para receber todos os vídeos, não perder nada. Bom, vamos lá. O que eu vim trazer para vocês hoje? Bom, esse kit é um kit do Dia dos Namorados que eu criei. A carteira de Kit Kat, o tubinho de luxo e a Nutella. Hoje eu vim ensinar para vocês a fazer uma Nutella, porém não é essa Nutella, tá bom, gente? Não é essa daqui. E eu também queria convidar vocês que gostam desse tema do Dia dos Namorados para ir lá conhecer o canal da Bruna Gambarini e o da Tássia do Di Paola Atelier. Gente, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá conhecer o canal delas. A gente está numa maratona do Dia dos Namorados, então cada uma publicou um vídeo no seu canal. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. O que eu vou ensinar para vocês hoje, eu já falei, é uma Nutella. Está a coisa mais linda, espero que vocês gostem, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas se vocês gostarem, não esquece que eu já pedi curte, isso ajuda muito, gente. Às vezes é chato a gente pedir para curtir, mas isso ajuda muito. Para mim saber que tipo de conteúdo vocês gostam, que vocês querem ver por aqui, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Então, vamos começar, gente. Bom, a gente vai utilizar uma tesoura, cola quente, a minha já está até aqui ligada, tá bom? E eu vou usar um pedacinho de EVA. Esse EVA, gente, ele tem que cobrir essa parte da Nutella. Então, não vou passar a medida para vocês, porque talvez você vá fazer com uma Nutella maior e aí não vai ser a mesma medida. Mas, ó, a intenção é que fique assim. Então, esta medida do EVA, a do gripeer, a da franjinha, todas vão ser a mesma medida, tá bom? Porque todos vão aqui em volta. Esse daqui, essa passamanaria, eu vou passar na tampa. Então, você vai cortar do tamanho da tampa da sua Nutella, tá bom? Vou utilizar também um pedacinho de strass, que só vai aqui na frente, assim. Então, você meça aí a sua também e coloca assim um tassel. Essa daqui é uma forminha de doce, gente, aquelas forminhas de brigadeiro, em formato de flor. Uma florzinha de EVA, tá? E é isso que a gente vai utilizar. Bom, pra começar, eu vou passar o meu EVA aqui, vou segurar meu EVA aqui, ó. Vou medir certinho, tampar o rótulo. E vou começar pelo lado da frente, por quê? Porque se vocês perceberem, a Nutella, na hora que ela dá uma coladinha aqui, ó, ela dá uma... Dá uma saídinha. Então, pra não correr o risco do meu EVA não tampar, eu vou começar pela parte... Vou cobrir a parte da frente e vou colar na parte de trás, tá bom? Eu costumo fazer assim, porque eu gosto de segurar, assim. Então, vocês vão passar a cola aqui. Passa a cola aqui, cola o seu EVA já segurado, eu gosto de segurar. Porque assim, eu sei que não vai sair do lugar, tá bom? Aí, vocês veem aqui a parte da frente. E aqui, eu vou colar meu EVA aqui. Gente, não precisa colar em cima. Se vocês quiserem colar rente, também pode. Se você quiser usar corino, também pode. Aí, vocês usem aí a criatividade de vocês. O que vocês acharem que vai ficar legal, tá bom? Então, vocês viram que eu não passei cola em volta do EVA. Por quê? Porque eu acho que não precisa, tá? Então, eu não passei cola em volta do EVA. Agora, eu vou vir com o meu gripe. Eu quero... O meu efeito do gripe, eu quero ele assim, ó. Eu quero que ele fique um babadinho, sabe? Eu não quero... Tipo, se eu quisesse ele rente, eu colocaria ele aqui. Mas eu não quero, a minha intenção aqui é que ele fique caidinho, assim, bem, sabe? Bem bonitinho. Então, a gente sempre vai começar de trás, de onde a gente começou, tá? Então, eu vou medir aqui, vou deixar o biquinho caído. Vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. E aqui, eu vou passar aqui rente, onde eu vou vir com o gripe. Aqui, gente. Gente, se vocês ouvirem grito, é dos meus filhos, quarentena. Infelizmente, não tem como, né, gente? Vai sair um grito, vai sair uma mãe, vai sair um quero isso. Vocês são mães, que são mães, sabem como é. Vou passar, então... Aí, não tem segredo, tá? Vou passar a cola em volta, ó. Vou colando. Vai, vai pro vale olhando. E vendo se tá tudo certinho. Nem passo tanta cola, porque pra acabamento ficar bonito. Passo bem pouquinho. E aí, ó, eu finalizo aqui. Se vocês quiserem cortar, o gripe pode cortar. Vou cortar aqui. E vou finalizar aqui. Prontinho. Ó, vai ficar assim. Aqui, eu vou vir com o meu estraço. Por que que eu vou vir com o meu estraço agora e não com essa rendinha? Porque essa rendinha, ela é meia chatinha. Então, depois, vou deixar ela por último. E vou passar a cola aqui. E vou colar o meu estraço. Gente, como você vai passar a cola quente e vai mexer com o estraço, não fica tirando ele do lugar. O lugar que você colar ele, é o lugar que ele vai ficar, tá bom? Porque senão, ele acaba começando a ficar torto. Ó, tá vendo que ficou retinho? Então, eu não vou colar em toda a volta. Se vocês quiserem, podem colar. Mas eu não vou colar em toda a volta. E agora, eu vou vir com essa rendinha bonitinha aqui. Só pra dar um charminho a mais. Pra fazer um acabamentinho. Então, como sempre, vou começar por trás. Tá? Eu vou passar assim. Essa renda chama jabote. Jabote não, frufru. Desculpa. Não é jabote. Jabote é outra rendinha que eu também gosto muito. E vocês vão vir passando aqui em cima do... Pra cima do EVA. Não em cima, né? Pra cima do EVA. E ó, por isso que eu quis colar o estraz antes. Porque talvez ia ficar difícil pra mim colar depois. Ó. Vou passar aqui. Eu achei muito lindo pro dia dos namorados. Porque eu fiz essa cor em vermelho. Deixa eu cortar aqui o que tá sobrando. Prontinho. Prontinho. Olha que fofinha, gente. Que coisa mais lindinha, né? Olha. Eu gosto desse efeito, tá vendo? Porque quando você colocar ele em pé... Essas rendinhas, ó. Aqui não vai dar pra vocês verem, mas as rendinhas vão ficar caidinhas. Bom. Agora, a gente vai para a tampa. Vamos começar de trás também. Sempre começa de trás, gente. Pro seu acabamento ficar bonito. Pro seu acabamento ficar perfeito. Eu sei que eu falo muito rápido. Eu me... Eu me empolgo. E aí, acabo fazendo muito rápido. Mas com o tempo, a gente vai melhorando, né? Ó. E você vai passando a sua renda toda em volta da sua Nutella. E aí, você vai passando cola quente. Essa cola quente que eu uso pequenininha, ela é muito boa, gente. Pra dar uma precisão muito boa, tá? Ó. Vou passar ela aqui. E aqui, eu vou finalizar com essa passamanaria aqui. Finalizei, arranco tudo esses fiapos, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai vir com a flor. Vai passar cola quente aqui dentro da flor. Por quê? Porque vai passar cola quente dentro da flor e vai colar a flor aqui. Pra flor ficar coladinha. Aí, a gente vai vir aqui, vai ajeitar e ver um lugar certinho. Pra tá colando a flor. Primeiro, vou colar o meu... O meu... Ah, esqueci o nome, gente. Falei pra vocês agora, esqueci o nome disso. Tassel. Isso, vou colar o meu tassel. Com cuidado pra não colar o dedo. Porque cola quente queima pra caramba, gente. Ó. Por que que eu tô colando desse jeito? Porque aqui vai vir a florzinha e vai tampar. Olha que bonitinho o tassel. E aqui você só ajeita a sua florzinha. Se você quiser colocar a florzinha. Se você não quiser também, não precisa colocar a florzinha no tassel. Mas como eu quero, vou colocar ela meio assim de lado, gente. Ó, vou dar uma amassadinha aqui. Vou passar cola aqui, ó. E vou colocar ela aqui. Vou dar uma apertadinha. Pra ela fixar no lugar. Segurar. Segura ela. Segura ela. Assim, né? Pra forminha fixar. Aí, eu vou vir aqui atrás, ó. E eu vou dar mais uma passadinha aqui. E vou dar mais uma firmadinha aqui. Porque essa forminha minha é de papel. Então, ela tem que ficar bem segura. Segurando ali, ó. Tá vendo? Ah, agora que eu percebi. É porque a minha forminha está saindo. Então, eu vou jogar a cola lá. E vou colar a minha forminha. Porque é a minha forminha que tava descolando. Por isso que tava caindo. Colei a minha forminha. E tá pronta a nossa Nutella. Do dia dos namorados. Gente, é sempre importante você fazer a limpeza, tá? Sempre faça a limpeza da cola quente. Porque fica muito feio com cola quente espalhado. Cola quente jogado, sabe? E esse foi o resultado, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Curte o vídeo. Compartilha. Mostra pras amigas artesãs aí. Que vocês sabem que vou adorar ver esse vídeo. Um beijo pra vocês. Até a próxima!